presença. Pai, nós poderíamos estar fazendo outras coisas, Senhor, eu poderia estar dormindo ainda, meu Deus, mas escolhemos estar aqui, Senhor, pra ouvirmos e aprendermos de Ti, Senhor, porque não há nada nesse mundo melhor do que estarmos na Tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada mulher que aqui está, Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida de cada uma, Pai, cada família, Senhor Jesus. Ah, Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Pai, o Senhor sabe das nossas necessidades, Pai, o Senhor sabe de tudo aquilo que nós estamos precisando pra hoje, Senhor, então que o Senhor venha, Pai, porque o Senhor dá o nosso renovo, Pai, dá aquilo que nós precisamos pra hoje, Senhor. Oh, meu Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro ao nosso coração, nos traz essa paz, Senhor, nos traz a sabedoria, meu Deus, que nós possamos ser mulheres sábias, Pai, todos os dias, aplicarmos da Tua sabedoria, do Teu entendimento, Pai, em tudo aquilo que nós formos fazer, Senhor, que o Senhor esteja presente nas nossas vidas. Deus, abençoa, Pai, cuida de nós, cuida do nosso dia, prepara, Senhor, tudo aquilo que acontecer hoje, Pai, seja da Sua vontade, meu Deus. Vai nos livrando, Senhor, leva e nos traga em segurança, Pai, por onde quer que nós estejamos, assim como as nossas vidas e a vida dos nossos, Pai, da nossa família, Senhor, onde nós estivermos, onde eles estiverem, que o Senhor possa estar cuidando, Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoa a vida da lua, a vida da pastora, que vai estar, vão estar trazendo, Senhor, mais da Tua palavra agora, Senhor, e que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, através dessa Tua palavra, Pai, que é viva e eficaz e ela se renova todos os dias, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, glória a Deus, obrigada, Andréia. E é isso aí, mulheres, estamos aí iniciando mais um devocional da nossa comunidade Mulher Seja Feliz. E eu tô aqui já aproveitando pra fazer uma gravação, mostrando essas mulheres aqui, que isso aqui vai pro TikTok. E você aí do TikTok, vem pra cá, vem participar conosco. Então vamos lá, Lu. A Lu vai compartilhar aí o capítulo 17, já no versículo primeiro, e hoje, com certeza, o Senhor vai falar conosco. E eu já quero deixar uma pergunta aqui pra você ir pensando, tá? Depois você pode colocar aqui no chat, enquanto a Lu vai fazendo a leitura, que tem um versículo aqui que me chamou bastante atenção já hoje, e, né, de repente é o que a Lu também vai comentar, mas eu quero deixar uma pergunta antes da gente começar a leitura, pra você pensar. Quais são os motivos das brigas que nós temos no casamento? Pensa aí, pra você, qual é os motivos das brigas? O que você diria, o que que acontece aí no teu casamento, que você poderia pontuar aqui pra nós, deixar registrado pra gente conversar um pouquinho sobre isso hoje. Lu, fique à vontade. Amém. Então vamos lá, provérbios 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o senhor. A mal fazejo atenta para os lábios iníquos e o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou e o que alegra calamidade não ficará impune. 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno, aos olhos de quem o dá e para onde quer que se volte terá seu proveito. 9. O que encobre as transgressões adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites no insensato. 11. O rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos o que um insensato na sua estutícia. 13. Quanto aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Lu, queria que você lesse esse versículo 14 para nós antes de eu continuar nessa versão. Tá. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois antes que haja rixas. Ok, então vou ler de novo. Começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. 15. Há duas coisas que o senhor Deus detesta. Que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. 17. O amigo o ama sempre e na desgraça ele se torna um irmão. 18. Somente um tolo aceitaria ficar confiador do seu vizinho. 19. As pessoas revoltadas gostam de briga e quem vive se gabando está correndo para a desgraça. Quem vive pensando e dizendo coisas más não pode esperar nada de bom, mas só a desgraça. O pai de filhos sem juízo só tem tristezas e sofrimentos. 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Os juízes desonestos se vendem por dinheiro e por isso são injustos nas suas sentenças. Quem tem juízo procura sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. 25. O tolo sem juízo, o melhor tolo não. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Não é bom voltar um homem correto. Não é certo castigar os líderes honestos. 27. Quem controla suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. 28. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Amém? Glória a Deus. Então está aí os 28 versículos de hoje e eu já vou passar para a Lu comentar conosco qual texto chamou a atenção, Lu. Fique à vontade para compartilhar. É esse primeiro aqui que já falou dele no passado, no 16, né? Ó, melhor um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas, né? Então eu tenho assim uns vizinhos aqui que é assim, gente, eles mudaram aqui, onde que a Janete morava? É o dia inteiro, sabe? É o dia inteiro, então você vê ali que não tem paz naquela casa ali. Só que agora, de um tempo para cá, até que está melhorando. Eu e Darcy, a gente começa ali, a estar ali fora, a gente começa a escutar, a gente começa a orar, a gente começa a repreender, porque tem uma menininha pequenininha, ela é autista, e aí eu acho que eles não entendem isso, não sei, e eles falam cada palavrão para aquela menina, assim, amaldiçoando, sabe? E ela fica, toda vez ela me chama, tia, eu quero ir na sua casa, tia, eu quero ir na sua casa. E eu digo, eu chego a chorar, assim, porque eu falo assim, eu sei que a mãe dela não gosta, acho que caso com medo dela fazer bagunça, de vir, aí eu fico pensando, falei, meu Deus, vê que fica pedindo, porque quer sair dali, né? Que não aguenta, acho que tem, acho que ela tem três aninhos, não sei, que não aguenta mais. Então é assim, a Cid e a Larissa foi lá buscar ela para brincar conosco, ou seja, gente, vocês não têm noção da felicidade daquela menina. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, né? Por que que acontece isso, né? É tanto assim, que eles não são os pais, são os avós que criam. Então eu acho assim, pela idade da mulher também, não tem paciência, sei lá, eu falei, então por que pegou? Teve um dia que eu me revoltei aqui, eu falei para o amor, eu vou ligar lá, vou denunciar essa mulher. No mesmo momento eu falei assim, se eu denuncio, eu falei, por mais que a mãe é ruim, a criança quer ficar com a mãe, né? Ela não quer se separar da mãe. Aí eu peguei e falei assim, vamos orar, vamos morar, vamos repreender, porque o negócio ali é feio, né? E eu fico pensando assim, mas olha, eu já, na minha casa já aconteceu isso, né? Logo, logo que eu casei, meu Deus do céu, eram muitas brigas, a pastora comentou uma coisinha, eram muitas brigas, eu nem sei por que a gente brigava, nem lembro, mas a gente brigava muito, a gente brigava, 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 e agora eu fico imaginando, falei, meu Deus, quanto tempo a gente perdeu, né? Assim, na nossa convivência, no casamento, por causa de brigas, às vezes, sem, sem anex nenhum, assim, a gente brigava. É, parecia assim, não podia olhar um pra cara do outro que a gente tava brigando. Então, assim, por que também? A gente não tinha o conhecimento da palavra de Deus, então era assim, quem que quer perder numa, numa briga ali? Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar, né? E mal sabe que não é ganhar, né? Então, assim, a gente perde muito fazendo isso, porque quantos anos de casamento nós perdemos é por causa disso, casos de brigas, né? Contendas, assim, que às vezes eram coisas pequenas, assim, e a gente brigava. Então, é, a palavra de Deus, a coisa é, melhor um bocado seco e tranquilo, tranquilidade, do que uma casa farta, né? Apesar que não tinha nenhuma dessas coisas. Não tinha fartura, não tinha, não tinha, é, paz, não tinha nada dentro da casa, mas por quê? Porque a gente não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então, quando a gente entra, assim, é, a, a, a ter o conhecimento da palavra de Deus, Deus vai orientando a nós, né? Deus vai orientando, é, o que a gente deve fazer. Aí, aprendi muito com a pastora Adriana, que ela falava, né? Quando tá brigando, o outro fica quieto, né? Deixa o outro falar, deixa o outro falar. E eu comecei a fazer isso. Vontade, dava de retrocar? Dava, mas aí eu lembrava, a pastora falou isso, a pastora falou isso. Então, assim, ele não ia brigar sozinho. Então, eu pegava e ficava quieta e aquilo parava, né? Mas, às vezes, ele ficava mais bravo ainda porque eu não retrocava. Ele queria briga, queria briga, mas aí, assim, é claro, agora a gente briga, a gente discute, coisa assim, mas não igual era antes, gente, era demais. Eu tinha muitos ciúmes, eu tinha muitos ciúmes dele e eu falo assim, meu Deus, quantas coisas que a gente, né? Agora a gente olha pra trás, assim, a gente vê, né? Eu falei assim, eu poderia ter destruído meu casamento por causa disso. Mas Deus já tinha um propósito na nossa vida desde quando a gente nasceu. Não, eles têm que se encontrar, eles têm que se encontrar, eles têm que casar, têm que gerar família e nem que seja trancos e barranco, mas depois tudo se se ajeita, né? Então, agora ficou muito mais fácil, ficou muito mais fácil a gente resolver, falar, agora vocês não brigam? briga, né? A gente tem as faíscas ali que saem ali, principalmente quando a gente vem de fazer alguma coisa. Vai arrumar o carro, sai faísca, vai arrumar a bicicleta, sai faísca. Então, é assim, mas só que aí depois a gente consegue resolver isso, porque a gente sabe que a gente não pode ir dormir brigado, né? E antigamente não, um ia pro sofá, outro ficava, coisa assim, aí agora eu vejo, por que que muitos casamentos se destrói por causa disso, né? É, a gente não tem aquele conhecimento de que, gente, existe o perdão, né? Existe o pedido de perdão e a outra pessoa reconhecer também, né? Que errou. E às vezes não, é, o outro é errado, o outro é errado, eu sou certinho, eu sou sempre certo e eu não quero perder nessas coisas. E agora, graças a Deus, Deus tem colocado, Senhor, essa palavra, né? No nosso coração, esse livro de provérbios, ele nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito a entender o que que eu quero pra minha vida. Eu quero ser uma pessoa boa ou quero ser uma pessoa má, né? Então, é assim, eu tenho a escolha a fazer, Deus deu o livre arbítrio, mas agora eu vou viver pro resto da minha vida em contendas, em brigas, porque Deus deixou assim, não, eu quero viver uma vida boa aqui também, né? Deus deixou isso pra nós. Então, vamos, é, 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 ler a palavra, entender a palavra e aí, mais pra frente, eu tenho aconselhado pessoas através de provérbios, né? Porque o que eu passei, né? Por isso que é bom a gente passar, porque como que eu vou aconselhar uma pessoa se eu não passei por aquilo? Então, agora eu posso aconselhar e falar, ó, eu também vivi assim, só que agora eu tomei a decisão de ir mais pela palavra de Deus. Claro que a gente não segue tudo, né? Mas o que eu posso seguir, eu tô seguindo ali. Então, eu quero, eu não quero que a minha família seja destruída por causa de contendas que não tem nem, nem anexo nenhum, assim. Então, assim, meus filhos mesmo, coitadinhos, quantas vezes eles, né, presenciaram brigas dentro da casa e assim, às vezes falam assim, ah, não dá nada não, mas quando eles crescerem, às vezes vão lembrar daquilo, né? Até o Juan na estiração dele, ele fala assim, Juan, você tem que arrumar uma namorada. Ele fala assim, bem assim, eu, namorado dá muito trabalho. Por quê? Às vezes ele vê alguma coisa, ele, né? Então, assim, ele já fala, namorado dá muito trabalho. Aí a gente tira sal dele, mas é, às vezes é assim, às vezes é coisas que ele viu e agora ele, né, fica pensando nisso. Por que que eu vou arrumar uma namorada? Por que que eu vou casar sendo que, né, era assim, era situação? Então, a gente pensa assim que as crianças não sabem nada, eles vão guardando, né? Porque hoje, hoje em dia, muitas crianças estão aí, às vezes, depressivas, coisa assim. A gente não descobre o que é e, às vezes, pode ser alguma coisa dessa, né? Eu, eu mesmo, gente, eu já era casada quando meus pais se separaram. Gente, eu fiquei tão revoltada, eu fiquei tão revoltada que um dia eu falei, é, pro meu pai e pra minha mãe, se vocês casarem de novo, eu não vou na casa de vocês, né? Eu falava desse jeito. Eu não queria que eles casassem de jeito nenhum. E foi o que aconteceu, né? O meu pai faleceu, nunca casou de novo, né? Falei, coitado, será que foi essa palavra que eu lancei ali, que fez ficar assim? A minha mãe também não, minha mãe tá com 80 anos também não. Então, assim, é, às vezes, a gente quer uma coisa pra gente e não tá pensando no que o outro quer, né? No que as outras pessoas querem. Então, assim, a gente tem que deixar um pouco o egoísmo de lado, né? E deixar a pessoa viver. Mas aqui, esse versículo aqui, que sempre me chama atenção, né? Pessoa, é, você tá dentro numa casa e você não tem paz? Como foi falado, eu não lembro qual que era o capítulo ali também, que a gente comentou, né? Que, às vezes, muitas pessoas, sai do serviço, vem de vir pra casa, vai pra outro lugar. Por quê? Porque não tem o prazer de chegar dentro de casa, né? Aquela alegria, ah, vou chegar, vou tomar um banho, vou descansar. Não, talvez, chega dentro de casa, é só briga, só contendas. Então, a pessoa desvia o caminho pra, pelo menos, ter um minutinho de paz, porque no trabalho também, às vezes, não é fácil, né? Então, aí, desvia um pouquinho pra poder ter aquela paz lá. Hoje, eu entendo isso, porque, é, eu era briguenta, né? Então, assim, eu reconheço isso. Eu era ciumenta, também eu reconheço isso. Então, agora, graças a Deus, eu mudei, né? Então, é assim, é procurar essa mudança. Se eu quero um casamento bom, uma vida, mandar para meus filhos, agora, para o meu neto, transferir aquilo que eu tô vivendo, né? Coisas boas, pra, no futuro, eles vivem umas coisas boas também, né? Então, era isso que eu queria compartilhar nessa manhã. Que bênção, que bênção. E você pegou exatamente o primeiro versículo, que ele já vai bater, também, com outro versículo, né? Que eu pedi pra você ler, na sua versão, porque vai falar exatamente sobre isso, né? Essa pergunta que eu fiz hoje. Bom dia, Tia Valda, bom dia, Lucirene, que bom que vocês estão aqui. Eu deixei uma pergunta hoje, pra gente ir pensando, pra gente conversar, e a Lu já começou, também, falando aí do primeiro versículo, do capítulo 17, né? Que fala sobre ter contendas em casa, que diz, ó, é melhor comer um pedaço de pão seco, tendo paz de espírito, do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Então, eu deixei aqui essa pergunta pra gente responder e conversar. Deixa eu só, você tá aqui, a Larissa, que tá aqui também, a Larissa Landim, a mãe do Noah, a Nora da Lu, que bom que você tá aqui, Larissa, seja bem-vinda. Então, olha só, a pergunta que eu deixei lá, deixa eu só ver se ela não saiu. Ah, não, tá aqui. Qual é o motivo das brigas no casamento? E a Lu falando ali, eu já registrei aqui, Lu, né, coloquei lá no grupo também, tá bom? Que você colocou um dos motivos que, pra você, por exemplo, acontecia, que era a questão dos ciúmes, né? E isso é muito interessante, Lu, e é muito importante, porque todas as vezes que você for falar com as mulheres, é uma das coisas, um dos assuntos que você pode falar com propriedade, porque você, exatamente como você disse, você viveu, você era assim, e você tem essa condição de dizer assim, gente, eu era. Significa que você hoje que age assim, você tem como mudar, você consegue, né, através da ajuda do Espírito Santo, através das suas decisões de reconhecer quem você é, e dizer, eu não posso ser assim, isso aqui tá errado, eu tenho que mudar. Por quê? Porque eu quero que meu casamento vá bem, eu amo meu esposo, eu não quero separar, não quero divórcio, então o que que eu posso fazer? E aí a gente entra nessa conversa, qual o motivo das brigas em casa? A gente sabe que brigas, por exemplo, brigas constantes, é um dos motivos de divórcio, é um dos motivos que leva a separação, porque ninguém suporta, nem homem, nem mulher, tanto é que provérbios falam muito sobre a mulher rixosa, a mulher iracunda, ou seja, a mulher que tá sempre arrumando briga, rixa e rixosa vem de rixa, uma mulher briguenta, né, iracunda vem de ira, uma mulher irada, uma mulher desgostosa da vida, amarga, e como ela é assim, ela tem motivos para ser assim, mas ok, então vamos consertar os motivos, vamos buscar a raiz disso, para consertar, para mudar, para que não seja esse os motivos das brigas, né, aliás, a gente tem que ir buscando quais são os motivos para a gente sanar o problema, resolver o problema, né, essa é a maior intenção, o maior desejo de todos, mas o problema é que muitas vezes a gente acha o problema no outro, não, o problema é que ele sempre briga por isso, mas às vezes a gente tem que olhar, porque é que ele sempre briga por isso, será que é porque eu sempre faço isso, e isso é uma coisa que irrita ele, isso é uma coisa que ele não gosta, e ele sempre tá falando, tá sempre batendo a tecla, e essa mulher não muda, ou o contrário, a mesma coisa do homem, né, do esposo, poxa, eu sempre tô falando para ele que eu não gosto que faça isso, que isso aqui me irrita, que isso aqui me tira do sério, mas ele não muda, então a gente, um dos pontos muito principais do casamento que eu gosto de falar, que eu, que é uma coisa que eu trouxe para a minha vida, e assim como a Lu, eu também fui fazendo algumas mudanças, graças a Deus por isso, foi depois que eu encontrei Cristo, é que a luz de Cristo começou a brilhar na minha vida, e me trazer muitos insights, muitas coisas, trazendo mudanças para a minha vida, mas as mudanças é interessante, porque muitas mudanças que aconteceu na minha vida, acredito que na sua também, não é porque exatamente Jesus veio e bateu uma varinha mágica na minha cabeça e, plim, agora você é diferente, não, é porque muita coisa ele me trouxe o conhecimento, né, me ajudou a buscar mais conhecimento, entender qual era o meu erro, e decidir consertar, e por que que Jesus é quem nos ajuda? Porque a gente começa a partir de então, ter um coração mais maleável, ter um coração mais humilde, a gente começa a permitir que o Espírito Santo está trabalhando em nós, por isso que a gente fala que Jesus muda, mas na verdade ele nos dá a possibilidade das mudanças, porque ele mesmo promove dentro de nós essa transformação interior, né, daquela maldade que a gente tinha, daquela razão sempre de dizer eu tô certo, eu quero assim, tem que ser assim, então o Espírito vai transformando isso, e aí vai nos dando condição de olhar pra tudo isso e falar, poxa, peraí, eu tenho que mudar, eu não posso ser assim, tá errado, quem tá errado sou eu, então eu tenho que mudar, eu posso mudar, eu consigo, e naquilo que pra mim é difícil, eu oro e peço, o Senhor me ajuda, e as mudanças vão acontecendo. Então eu deixei aqui essa pergunta e queria que vocês respondessem, quem quiser falar, aproveitando o insight da Lu, que já entrou aí, já, né, Lu, com todos os dois pés aí pra falar, que é isso mesmo, né, gente, que não tem como ter uma, um banquete numa casa onde tá cheio de brilha, não tem como, e você falou, Lu, foi na segunda-feira, né, que a gente citou alguns versículos do capítulo 15, que também nos faz lembrar disso, né, que realmente tem um homem que infelizmente ele prefere passar no boteco, ou ele prefere ir pra casa da mãe, né, às vezes o homem que mora perto da casa da mãe, da família, ele vai lá, ele prefere ficar lá um tempo até a hora dele poder ir pra casa, tomar o seu banho, comer alguma coisa e dormir. Por quê? Porque ele sabe que vai chegar em casa, vai ter briga, vai ter confusão, então ele prefere fazer isso. Isso é muito ruim, gente, é óbvio que vai chegar uma hora que esse casamento vai ruir, né, e eu quero citar o texto aqui que eu falei, que eu pedi pra Lu ler na versão dela, e eu quero citar, é pra gente continuar essa conversa, tá bom? Versículo 14. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa, é bom parar antes que a coisa piore. Então, novamente, um dos maiores motivos que leva o casamento à destruição no sentido de divórcio, de separação, são as brigas constantes. Ninguém suporta, ninguém quer viver dentro de uma casa onde só tem briga, onde todas as conversas levam para uma briga. A exemplo do que a Lu falou, um dos motivos, ciúmes, ciúmes constantes, leva à briga constantes e consequentemente pode levar a um divórcio, tá? Eu tenho o exemplo dentro da minha casa, aconteceu isso com o meu pai e a minha madrasta, eu tive uma madrasta, meu pai casou, acho que nós estávamos na faixa de dez, onze anos, mais ou menos, eu, meu irmão, meu irmão tinha uns cinco aninhos, quando meu pai casou com essa madrasta, e um dos motivos de divórcio deles era isso, muito ciúme, muita briga, muita discussão. A minha madrasta, se ele atrasava cinco, dez minutos, ela já chamava ele de galinha, porque você é um galinha, porque você deve estar com outra, onde é que você estava, o que você estava fazendo, e eu lembro nas discussões deles, que a gente ficou ouvindo, né, que o meu pai falava isso para ela, para de falar isso, porque uma hora isso vai acontecer, e infelizmente o meu pai sempre teve uma tendência para essa área, então assim, uniu o útil ao agradável e realmente aconteceu, né, infelizmente. Agora um ponto que eu quero deixar aqui registrado, que por que que a minha madrasta já falava isso? Porque, infelizmente, ela também foi um motivo desse, ela também foi uma mulher que ele acabou se envolvendo enquanto ele estava com outra. Então, assim, ela já sabia que ele tinha essa fama, e aí, ela sabendo disso, ela obviamente já gerava uma pulga atrás da orelha, conforme aconteciam algumas coisas, mas naquele momento ele estava bem afim, ele tinha proposto, né, eu digo porque eu ouvia ele falar, de que ele queria viver um casamento sério, de que ele não queria fazer aquilo. Então, quando disse uma coisa, juntou a outra, né, juntou o útil ao agradável, uma pessoa que já tinha uma dificuldade nessa área, enfim, foi um dos motivos do divórcio. Então, o ciúmes é um dos maiores motivos de brigas. Agora, eu quero perguntar aqui, Carol, você quer falar um pouquinho? Você pode? Você quer dar uma resposta aí sobre isso? Pode falar. Eu até falo, é, paz, menina, bom dia. Eu marquei o 14 aqui também, né, que é, todo mundo sabe, né, minha relação passada, o meu com o meu antigo esposo, né, companheiro, ele também era muito samente. E eu vivi num ambiente em que também tudo, eu ficava pensando assim, até o meu ex-sogro, né, quando a gente veio separar, uma das coisas, assim, que me entristece dele ter falado pra mim, é que não, triste por causa dele, não porque eu também na hora ela tava tá separando, mas pela fala dele, eu senti uma amargura muito grande no coração dele, que era assim, aproveita que vocês são jovens e separam agora, porque vocês vão morrer e ficar junto com alguém, igual eu estou até hoje, eu vou ter que morrer com ela. E é dolorido, eu acho assim, eu espero que Deus tenha, é, entrado naquele ambiente, restaurado, sabe, o coração de, de ambos, né, porque a minha ex-sogra, ela carrega muita amargura da ex-sogra dela, mesmo ela falecendo, tudo, ela carrega muita amargura, tanto que ela fala assim, eu trato muito bem meus, meu genro, a minha nora, porque eu sei o que eu sofri na mão da minha sogra, só que ela descontava tudo no marido dela, tudo aquela amargura que ela carregava, ela não descontava ali nos companheiros dos filhos, que ela não queria ser igual a sogra, só que o meu ex-sogro sofria tudo aquilo que ela sofreu, né, e é um ambiente assim, muito conturbado, e é triste a gente, eu escutar isso dele, tipo, será que, tipo, ele, ele, pra ele, o casamento foi uma sentença, né, então é triste viver, eu acho assim, tomara que ele tenha se curado, tenha restaurado, né, o coração, cada um sabendo os defeitos, entendendo, né, e respeitando, e, e aqui, no meu atual hoje, né, eu tento segurar bastante as coisas, ainda mais assim, eu quero proporcionar, ainda mais para as crianças, um ambiente mais agradável, igual eu tive com os meus pais, então, assim, eu falo que até hoje, né, na minha adolescência, na minha vivência com meus pais, eu nunca escutei eles brigando, e de fato, eu acho que, assim, depois eu conversei com a minha mãe, tudo, né, a gente conseguiu entender um pouco ali qual que era o objetivo dela, ela fala, Carol, eu cresci no ambiente em que vivia briga, por causa dos pais dela, então, tem hora que ela ficava em silêncio, né, é igual aqui, que aqui fala, né, é bom parar antes que a coisa piore, que tá no versículo 14, e, e às vezes eu, mais que começo a ter algum embate, eu fecho a minha boca, sabe, que eu falo, não, tem hora que depois eu falo pra ele, igual, né, comentei, acho que semana retrasada, eu fazendo as coisas no domingo, e ele deitava no sofá, e aquilo dá uma agoniazinha, eu venho, tipo assim, gente, eu tô aqui lavando a louça, e ele tá ali deitado, aí, eu não sei o que que aconteceu, acho que eu pedi pra ele lavar a louça, ele falou, ah, não, eu tô cansada, eu falei, prazer, também estou cansada, e aí o Gabrielzinho quis lavar a louça, enfim, deixei, e ele não pode lavar todas, né, aí eu joguei meio que a louça, assim, meio fazendo uns barulhos, e ele falou assim, mas tudo isso é porque eu não quis lavar a louça? Eu falei, você fica quieta, que eu tô quietinha na minha, deixa eu lavar minha louça do jeito que eu quiser lavar ela, aí ele falou assim, não, porque eu não sei o que, ele falou assim, amor, por favor, não comente mais nada dele, eu vou pra cama dormir, daí eu falei, eu também quero pra cama dormir, você acha que eu não tô cansada? Mas enfim, se você quer discutir, eu vou discutir, eu falei, não, vai dormir, se eu não quer dormir, vai dormir, mas a vontade era de entrar dentro daquele parque, ó, mas a gente tem que se ponderar, óbvio que eu fiquei assim, gente, eu chegava a chorar no sofá, por causa, é um clima ruim que fica, né, ainda mais eu tô mais sensível, tudo, né, acaba acalentando tudo, e fica, né, igual a Lu falando ali, é, de ter que deitar, às vezes tá em cama separada, graças a Deus, né, às vezes eu acordo, falei, cadê o Maicon, vou lá no sofá, dou uns tapas da bunda, eu falei, pô, bota pra cama, o que que você tá fazendo aqui? Mas assim, num dia normal, né, ele, tipo, ele acorda, eu falei, eu acordei, chamei ele, não entendi o porquê, aí de manhã eu acordei com a testa toda franzida assim, olhando pra ele, falei, o que que foi, o que que você fez dormir no sofá, o que que eu te fiz? Ele, não, é que eu tava tossindo muito, eu não queria acordar vocês, falo, ó, a cama tá lá, você pode dormir lá do meu lado, quando não compramos um sofá grande desse aqui, não, não é pra gente dormir brigado aqui nele, não, o sofá é pra assistir televisão, mas enfim, gente, voltando só ao assunto, mas essa questão da briga, a gente, é, eu acho que assim, a gente vai acumulando algumas coisas, enfim, no meu caso, eu ainda tenho que conversar algumas coisas com o Michael que a gente vai acumulando, e nessas pouquinhas coisas que acontecem, a gente se explode sem querer, e acaba, né, graças a Deus, eu fico calada, mas é nessas horas que a gente acaba falando coisas que não tem volta, porque comparando com a minha relação passada, tem hora que algumas falas, ela vai machucar muito mais que em qualquer etapa, ou alguma outra coisa que acaba acontecendo, e uma das minhas brigas, né, com o meu ex-parceiro, isso por um ciúme, de nada a ver que ele teve, ele falava assim pra mim, que me doeu muito na época, e ele veio, nossa, xingando, e a família dele depois, todo mundo condenou a atitude dele, falou, gente, nada a ver o que você teve, o rapaz, a Carol, ele achou que eu tava dando em cima de um senhor, careca, gordo, e mais velho do que ele e eu, tudo, mas enfim, a aparência não não justifica, mas enfim, né, na época, e no carro ele falou uma coisa assim que me magoou muito, tipo, ele falou assim, você não é digna de mim, você não é digna do meu amor, e eu falei, credo, gente, que palavra tão amargurada, tão, sabe, assim, eu falei pra ele, aquelas palavras que depois, outro dia ele vai pedir desculpa, né, porque é assim que a pessoa, quando ela tem esse abuso psicológico na pessoa, essa, né, essa autoridade, ela, óbvio que ali, no momento, eu falei assim, não, essa equipe pra mim chega, ele veio pedindo desculpa, tudo, e eu falei, não, aquela palavra me machucou, falar que eu não sou digna, olha o tudo que eu faço pra relação, se eu não sou digna pra você, o que você tá fazendo comigo? Então, assim, são palavras que depois, por mais que vem alguma conversa e na época não sabia o processo do perdão, né, a gente carrega por muito tempo aquela amargura, é uma ferida que ela não se fecha, e fica assim, credo, gente, e ele tem coragem de dizer que eu não sou digna dele, e são atitudes que a gente vai aguentando, aguentando, e uma briga desnecessária, qualquer coisinha, tipo uma louça, né, igual no meu exemplo, a gente acaba estourando com a pessoa e acaba dizendo coisa desnecessária, que depois é complicado você voltar pra trás. Enfim, é só isso, gente. É isso aí, Carol, obrigada por contribuir, eu deixei registrado ali, tá, ó, quero proporcionar um ambiente saudável como eu vivi com meus pais, e diante de uma discussão, eu prefiro me calar, como diz Proverbos 17, 14, tá, já compartilhei também, porque é importante, né, interessante a fala de vocês, isso vai contribuindo. André, você quer falar um pouquinho? André, tem um tempinho, quer só dar uma resposta aí, o que é que você diria, qual o motivo das brigas no casamento? Ah, é a falta de maturidade mesmo, né, a gente ser tão infantil, não é infantil, né, enfim, é que uma coisinha vai, eu sou muito, ai, eu não sei dizer a palavra aqui agora, mas assim, a gente vai aprendendo, né, é aquela coisa assim, ah, eu não vou perder, eu tô certa, eu vou colocar que eu tô certa, né, ele vai ter que entender que eu tô certa, ele vai ter que fazer do meu jeito, tá, pode ser que o meu jeito seja o certo, mas cada um tem um jeito, né, então assim, não, ele vai fazer do meu jeito, e eu, eu não sou assim, eu não guardo mágoa, eu não fico magoada, assim, mas só que eu não, enquanto a pessoa não vem falar comigo, eu não fico, sabe, a gente brigou, né, tá ali, tá de boa pra mim, mas eu não puxo conversa, eu não puxo, eu não vou atrás, e aí a pessoa acha que tá tudo bem, né, ele acha que tá tudo bem, e aquilo ali fica, então, assim, a gente briga, né, diminuiu as brigas, mas não diminuiu as, assim, assim, não sei explicar, pastor, não sei falar, mas é, é, a gente tem que amadurecer, né, a gente tem que ter muita sabedoria mesmo, é buscar sabedoria de Deus pra poder não, não levar isso adiante, né, as brigas acontecem, a gente não concorda em tudo, né, nunca, né, a gente vai concordar em tudo, é saber respeitar o momento do outro, só que mesmo a atitude do outro sendo errada, né, você sabendo, você vendo que o que o outro tá fazendo é errado, mas de repente falar de uma outra forma, né, ter um outro jeito pra falar, né, e não, não querer impor, né, às vezes a gente quer impor, é, acho que é isso, é muita coisa pra falar, mas eu não sei colocar. Sim, mas deu pra entender muito bem o que você colocou, né, eu vou compartilhar também, né, esse... Eu, só um pouquinho, peraí, pastor, só como a Carol disse, né, que ela também, eu também, eu sempre vivi num lar, é assim, eu não via meus pais brigando, né, e o meu esposo, ele já vem de um relacionamento que os pais dele viveram juntos, mas separados, juntos na mesma casa, mas separados dentro de casa, né, até hoje, hoje o pai dele é doente, a mãe dele cuida dele por uma obrigação, então assim, ele não teve o pai e a mãe como um casal, né, não teve, então assim, é muito diferente, né, por isso que a gente precisa crescer muito, né. Isso, e vou dizer pra vocês, né, a gente sempre falou isso, eu repito e trago isso porque eu também olho pra mim, isso interfere e muito na relação, gente, tudo aquilo que a gente viveu lá atrás, a gente traz pra dentro da nossa casa, sem querer, o que eu já dizia o Flávio, né, foi sem querer querendo, a gente traz, entende, porque tá na memória, tá nas lembranças, tá no nosso DNA, tá na genética, né, comportamentos que a gente viu, que a gente ouviu, eu falo, por exemplo, quando você começa a lavar uma louça, o que que tá na tua cabeça quando você tá lavando uma primeira louça, lembra aí, você tá lembrando de quem? Da primeira pessoa que você viu lavando a louça, se foi a mãe, se foi a avó, se foi a tia, ficou registrado, registrou, pronto. Ah, fazendo um almoço, fazendo uma comida, fazendo um arroz, quem que fazia o arroz, quem que você olhava, quem que te ensinou, tem gente que aprendeu, porque alguém ensinou, olha, você faz arroz assim, você lava, você fritou o alho, o cebola, você vai copiar, você vai copiar, mas você não copia só as coisas físicas que você viu, você copia os comportamentos, é fato, isso já, já tá registrado, né, a própria ciência comprova isso, a neurociência comprova isso, mas uma coisa é fato, existe a possibilidade de mudar, né, existe uma palavrinha que os neurocientistas falam, chamado neuroplasticidade, eu aprendi isso lá no coach, ou seja, aquilo que foi registrado e que eu aprendi, ficou na minha memória, se eu começar a repetir um comportamento diferente agora, essa neuroplasticidade que tem no meu cérebro, e eu digo isso, que é Deus quem faz isso, me dá a possibilidade de mudar, mas a pessoa precisa reconhecer e precisa querer, aí ela tem como mudar isso, aquele comportamento errado que foi aprendido lá atrás. Quem mais gostaria de falar? Lusirene, quer falar um pouquinho, consegue falar? Não? Então tá bom, mas se quiser deixar no chat registrado, Larissa, consegue falar, quer falar um pouquinho, só dizer para nós o que que você poderia dizer, qual o motivo das brigas no casamento? Larissa Souza ou Larissa Landin? Pode falar, Larissa. Pastora, a gente não tá brigando, tá trabalhando tanto que nem briga na gente com a gente. Não dá nem tempo, né, Larissa? Tá certo. Larissa Souza, você quer também deixar uma contribuição, falar alguma coisa, você pode, consegue? Bom dia, todo mundo. Bom dia, tudo bem? Eu não falo muito, eu sou vergonhosa. Mas eu acho que um dos maiores motivos de brigas no casamento também são as finanças. Quando o outro não sabe administrar, quando a gente não tem o mesmo intensamente, quando sai fora do, por exemplo, em casa, às vezes eu não aceito porque eu gasto demais, né? Porque tudo que eu gasto é a favor das meninas. Todo meu salário é para elas, eu tenho duas filhas, uma de seis e uma de dois aninhos. E eu pago escola, eu pago farmácia e a gente briga muito porque às vezes não sobra, mas porque a gente não tem aquela maturidade, um de ajudar o outro, de juntar o dinheiro e às vezes isso acaba atrapalhando, né? E também, quando eu vou contar um testemunho rapidinho, quando no começo do relacionamento, o Wesley, ele era uma pessoa mais, como que fala? Quando eu conheci ele, ele era canelinha de fogo, né? Ele ia na igreja constante, ele tinha aquela constante, aquele amor, só que foi por causa de um desentendimento, né? Na igreja ele saiu. E eu fiquei anos e anos e anos orando para o Senhor, para ele voltar e a gente brigava muito porque ele ia na igreja, aí a gente casou, mesmo assim eu casei com ele e eu falava, nosso sonho do meu coração é que você volte para o caminho do Senhor, é ver a nossa família crescendo na presença de Deus, e aí a gente teve a nossa primeira filha e depois teve a mamãozinha a segunda e ele não ia na igreja, nossa, era todo o culto que eu ia sozinha, eu chorava, eu chorava, eu chorava e teve várias vezes, eu saí tão emprestada, eu pensava em sumir, sabe? E isso atrapalhava muito porque ele não tinha a mesma mentalidade, que eu não queria crescer, até que um dia a minha filha mais velha, ela chegou e falou assim pra mim, mamãe, na frente dele, vamos na igreja? Eu falei assim, vamos. Ela falou, eu nem preciso chamar o papai porque eu sei que ele não vai. E aquilo tocou no coração dele, né? E eu sempre orava, falava, Senhor, toca no coração do Ezra, porque agora tá ficando mais apertado, né? Se a nossa filha tá percebendo, imagina as pessoas, imagina. E eu falava assim, o inimigo deve estar muito feliz, né? Teve um dia que a gente brigou e brigou feio, ele falou pra mim, eu não aguento você me chamando, eu não vou porque você me chama, eu não gosto de pressão, eu não gosto que me pressiona pra fazer algo que eu não quero. Ah, naquele dia eu chorei, eu cheguei em casa, eu orei depois do culto, e eu falei assim, Senhor, eu tenho orado, eu tenho clamado, e só que dessa vez eu eu senti no meu coração, e eu sei que a sua vontade é maior do que a minha. Então, nessa noite, eu entrego o Ezra em suas mãos, eu não vou mais orar por ele, pra ele voltar pra igreja, eu vou orar pro Senhor, tocar no coração dele, e eu falei assim, eu entrego ele nas tuas mãos, e eu nunca fiz isso, eu nunca falei assim, Senhor, eu entrego o meu casamento, a minha família em tuas mãos, eu sempre orei, e eu sempre, mesmo orando, eu brigava, 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 e nunca entregava nas mãos do Senhor. Naquela noite, eu falei, eu entrego ele nas mãos. Meninas, na outra semana, esse menino começou a ver os vídeos, ele ficou aterrorizado, morrendo de medo de o mundo acabar, ele foi inferno, e ele voltou pro caminho do Senhor, mas ele voltou tão quente, mas tão quente, eu falei, nossa, eu nunca tinha entregado a minha família nos caminhos do Senhor, eu nunca tinha entregado ele, falava assim, Senhor, faz a sua vontade, sempre foi da minha maneira. Então, eu acho que também uma das maiores partes das brigas é isso, né, a gente querer fazer as coisas do nosso jeito e não entregar nas mãos do Senhor. E agora ele, gente, ele vai, ele é mais crente que eu, brincadeira. Mas ele vai, nossa, ele vai na igreja e fala, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer aquilo outro. Eu falei, nossa, você tá empolgada, glória a Deus. É, é isso. Que legal, que legal. Ou seja, querer fazer da nossa maneira não dá certo, né? Isso realmente pode levar muitas brigas, né? Porque a gente quer, é uma coisa como a Andrea falou, né? Tipo assim, a gente olha e fala, tá certo? É isso que é o certo, né? É o caso da Larencia. O certo é o marido ir pra igreja junto com a esposa, ponto. Então, você tem que ir, você tem que ir comigo. Mas é um ponto bem interessante que a Larencia citou ali. Ele chega e fala assim, eu não quero que você fique me pressionando. Homem não gosta disso. Aliás, mulher também não gosta, a gente também não gosta. Mas a gente até releva, mas o homem, pra ele, isso é uma falta de respeito. Pra ele, é uma imposição da mulher de que você tem que fazer isso. Aí ele bate a pele e fala, não vou fazer isso. Não vou fazer porque ela está me enchendo o saco, né? Então, ele faz o processo, acontece o contrário. E você sabia que com filhos também isso acontece? Quando a gente fica pressionando demais, pressionando demais, a gente faz o efeito inverso. Por isso que a gente trabalha muito com essa questão de elogiar, de falar o que que você quer que teu marido seja, como você quer que ele faça. Então, fale isso, não fale o contrário, né? Ah, mas não é isso que ele faz. Mas, exatamente, só que a gente acaba reforçando exatamente o que a gente não quer. Exemplo, a gente fica falando, mas você é teimoso, você é preguiçoso, fica falando pro filho assim, não, vamos falar o contrário, não, você, olha só como que você faz essa coisa bem feita, né? Não, você não é preguiçoso. Eu sei que às vezes você não gosta de fazer, mas você não é preguiçoso, né? Eu disse, eu uso essa tática com Esther, né? Às vezes eu sei que ela acaba sendo desobediente, mas para mim cuidar, para não falar isso, eu falo assim, Esther, você está se comportando com uma pessoa desobediente, mas você não é desobediente, você é obediente, né? Então, assim, é reverter essa situação. E isso, como a Larissa citou aqui do marido, para ele, é, sabe? Ele é rebelde, né? Ele vira um rebelde e fala, não vou fazer. E aí, olha que lindo, né? Como a Larissa contou esse testemunho maravilhoso. Senhor, é o Senhor que vai fazer agora, é o Espírito Santo que vai convencer. E olha como que Deus usa, né? As coisas que Deus faz, né? Faz a pessoa ficar com medo e vai. Ou seja, Deus sabe como trabalhar, gente. Isso é fantástico, sabe? Deus conhece perfeitamente a nossa natureza humana, né? Como que a gente se comporta, o que é que vai falar comigo, e que não vai falar com ele, e que não vai falar com ele, e ao contrário, vai falar com ele, mas para mim não vai fazer muita diferença. Então, ele vai usar exatamente aquilo que vai falar com ele, né? Deus é lindo, gente. Deus é incrível, maravilhoso. Lu, pode falar. É que esses dias eu chamei o Darcy de teimoso, né? Falei, ai, você é muito teimoso. Ele falou assim, vou contar tudo para a pastora Adriana, que você está me chamando de teimoso. Ele quis dizer, você está lá aprendendo lá, que não pode brigar com o marido, não pode falar tal coisa, e você está falando. Pois é, tá vendo? Deixa ele vir contar, eu vou falar, ai, o Darcy, pode deixar que eu vou falar com a Lu. Tia Valda, fique à vontade, fale para a gente, o que a senhora pontuaria como um dos maiores motivos, ou motivos de brigas no casamento? Bom dia, meninas. Bom dia. Tudo que foi falado aí, a Larissa estava falando, eu também tive uma dificuldade, assim, não que o Manuel ia na igreja, mas eu tinha muito medo, porque ele era assim, ele é tudo que a mãe dele, tipo, ela criou ele, né? Então, o que ela falava, era uma diferença muito grande da nossa igreja com a congregação, e eu via muitas coisas que, sabe, que eu sabia que não ia ser bom, né? Então, eu ficava com aquele medo, com aquele medo, mas eu sempre orava, e uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, né, é isso de, quando a pessoa é ignorante, você conversa com ele em oração, né? Mas só que, muitas vezes, eu falava, vamos na igreja e tal, aí ele, às vezes, fazia igual o... falava, nossa, vocês gostam de ir para a igreja, eu abaixava a cabeça e falava... Aí, um dia, eu aprendi a não chamar, não falar nada, e como ela falou, né? Senhor, estou na tua mão, né? E eu, meu marido é seu, eu não... que o senhor faça. E Deus, sabe, se abençoou de uma forma tão especial que, então, porque, às vezes, é o que eu sempre falo, você pegar no pé, ninguém gosta, como a pastora Adriane falou, e, muitas vezes, você não pode revidar. Eu estava vendo aqui o versículo 13, ele fala assim, quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Então, quando a gente... eu sempre pensava assim também, e na parte ali, né, de Paulo fala, nós que somos forte, quer dizer, forte na graça de Deus, devemos suportar os fracos. Então, tudo aquilo que eu entendia, né, e é tão bom a gente poder entender, e o casamento é isso, às vezes, as brigas, eu sempre falo assim, começa de pequenas coisas, se a gente deixar, é como esse 14, né, que já foi comentado. É um... é... um buraquinho que você debrecha ali um pouquinho, você pode causar, assim, causar uma discussão e vai, gera, e isso aí vai discutindo. E a gente, quando o Provérbios fala isso aí da mulher, eu vejo assim, porque a mulher está sempre dentro de casa. É a mulher que é responsável pelo cuidado da casa, pelo zelo. Então, toda hora o marido chega, você... é... briga, né, eu... esse dia ainda ia falar, mas eu não contei. Uma prima minha, e ela não é evangélica, sabe, o filho, o marido dela era, porque a mãe era da Batista, e sim, um menino muito calmo. Só que eu achava muito lindo o que ela fazia, logo que ela casou, se ela estivesse cuidando das crianças. E ele chegasse do trabalho, ela parava tudo, ia recebê-lo na porta. Gente, isso aí foi tão... tão importante pra ele, que quando a menina mais velha dela, acho que tinha uns 10 anos, ele morreu acidentado. Então, tudo aquilo que ela fez, né, ela... é um legado, assim, que ele levou, tipo, porque ela... ele... Ela sabia que ele gostava daquilo, da atenção dela, e muitas mulheres, às vezes, porque tem os filhos, deixa de dar atenção pros maridos, e não pode. Né, o pastor que fez meu casamento, ele era um senhor bem, assim, já... Ele é mais ou menos da idade do meu pai, e ele falava, ó, amor de pai e mãe é um, amor de filho é outro. Então, você não pode misturar as coisas. Você não pode, né, você tem que saber que os filhos são uma coisa. E, às vezes, a gente vê, né, todo mundo fala assim, ah, a gente tem que amar mais o marido do que os filhos. É difícil, porque a gente... filho saiu dali dentro da gente. Mas é uma causa real, porque hoje tá eu e Manel aqui. Né? Então, não que eu não ame minhas filhas, mas quem não vai deixar a gente sozinha é o marido. Tipo, deixa quando separa, que a morte leva, né, mas... No caso, então, a gente tem que sempre ter esse cuidado. E se você faz o bem, se você... é mais... a pessoa se sente mais assim... Se você retribuir com o bem aquilo que ele fez, né, porque eu falo, todo casamento tem discussões. Né? Não tem um que... Só que a gente, quando a gente entrega na mão de Deus, como a Larissa falou, Senhor, a minha casa pertence a Ti, minha família pertence a Ti, Deus vai dando escape pra gente, né, pra não cair nessa de se tornar uma pessoa richosa, né, pessoa briguenta, e... porque... Às vezes eu vejo assim, eu falo, todo mundo que vem aqui em casa fala... Sempre falou isso, né, mesmo quando a gente tava passando... Nossa, mas eu acho tão gostoso de chegar aqui que a gente tem uma paz. Eu falo que essa paz é de Jesus. Eu sempre coloco, né, a gente tem ele como centro da nossa vida, né, Então, a gente casou, mas ele fez parte, né, não é só... Então, ele tá no centro das nossas vidas, ele quem comanda, né? Então, e... Aí, às vezes, eu vejo assim, eu falo... Quando eu vejo provérbios ali, né, que o marido elogia, eu falo, como é gostoso, né, a gente poder receber elogios, filhos, né? Hoje mesmo, como já falei várias vezes aqui, a Denise fala, mãe, cada dia eu me apaixono mais por você. Porque você ficar esses dez anos, né, longe do pai, cuidando da gente, e você não deixou, né, cair a peteca, né? Tipo assim, você... Então, eu falo assim, olha, mas tudo isso não é por mim, né? Foi porque Deus me deu essa sabedoria e Deus cuidou. E eu sempre, como eu falo tudo, eu dependo totalmente dele. Sem ele eu não sou nada, né? Então, é... A melhor coisa, né, é a pessoa... Um tá discutindo, então o outro fica quieto. Tão ditado que boca calada não entra mosquito, então... Então, boca fechada, né? E é verdade, né? Uma verdade, assim, bem real. Então, a gente que tem a sabedoria, como eu que nasci num berço evangélico, então, eu tinha essa sabedoria de... E o que eu via minha mãe fazer? Às vezes, se meu pai ficasse nervoso, retrucasse com ela alguma coisa, ela ficava quieta, né? E isso... Esse foi o motivo, né? Como eu já falei aqui, eu vi ele... Se ele fosse meio bravo com a minha mãe... Claro que eu adoro a da minha mãe, mas eu corria no quarto orar, pra que Deus mudasse, pra que não deixasse eles separados. Então, vi eles assim... Ia completar 70 anos de casada, eu falei, Deus, como é? É precioso. Tanto é que meu pai faleceu, mas eu falei assim... É uma tristeza de perdê-lo, né? Porque realmente ele era assim... Ah, sempre foi um homem honesto, um homem... Aos 96 anos, morreu, mas falando de Jesus pras pessoas, né? Nunca deixou de falar e ler na Bíblia. Então, todo lúcido. E isso aí faz com que a gente é... Aí eu olhava e eu falava assim... Então, não tem o que ficar reclamando com Deus. Eu tive a oportunidade melhor do mundo de conviver todo esse tempo com ele. Porque é a coisa mais difícil. E eu sempre orava e pedia assim... Deus, né? Como eu perdi uma irmã, eu pedia... Deus, eu não estou preparada pra isso. Eu quero ter minhas filhas sempre, né? Então, não que se aconteça alguma coisa seria contrária a Deus, não. Mas Deus se agrada. Quando a gente se coloca, ele vê a nossa fraqueza. Qual o nosso ponto fraco? Porque ele sabe. E graças a Deus, né? Eu falo... Eu amo muito aquele versículo que Deus não rejeita a oração, né? Eu sou prova disso. Eu falo... Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Então, hoje, né? O Bernardo hoje está dormindo. Não acordou ainda, né? Mas ele ama ficar aqui. Ontem eu orei com ele. Porque o pai dele, assim... Fala umas coisas muito ásperas com ele, né? Às vezes ele está chorando. Ele é criança. Ele está... Então, ele responde. Aí, ontem, ele falou uma palavra muito pesada. Que eu chorei tanto. E orei com o Bernardo. E conversei com ele, né? Ele falou... Você parece que é louco. Vou te internar. Eu só falei... O que é isso? Falei... Você não sabe o que é isso. Você falar uma palavra dessa. Né? Eu falei... Eu abracei o Bernardo depois que ele foi embora. E falei assim... Bernardo... Orei com ele. E falei assim... Não é uma palavra que alguém falar. É seu pai. Você tem que respeitar ele. Você tem que amar ele. Falei... Quando o papai chegar, você abraça ele, né? E abraça... Dá um abraço. Fala... Pai, eu te amo. Que é você que vai transformar a vida dele. Daí eu falei... Ele falou assim... É, mas ele falou pra... Olha isso. Eu nunca tinha falado. Ele falou pra mim que ele vai me bater. Igual ele apanhou do pai e da mãe dele. Eu falei... De jeito nenhum. Falei... Pode esquecer isso que é... É Deus que cuida de você. Eu falei... Não é desse jeito, não. Isso aí não resolve. Mas você vê como que é a cabeça. Aquilo que ele sofreu. Porque o pai dele era muito bruto. Estão passando pro filho, né? Aí eu falei... Gente, eu fui dormir, mas eu chorei. Chorei. Chorei, falei... Orei, né? Olhei, põe a mão no Bernardo. Bernardo dormindo e falei... Deus, eu não aceito, né? Nenhuma palavra contra essa criança. Palavra que não é tua. Ele é um servo. Teu menino inteligente. Menino que ama ler a Bíblia. Menino que ama ir pra igreja. Nossa, precisa de ver. Ele chora se falar que não vai na igreja. Então... Ele tem as dificuldades dele, né? Porque ele é um menino assim... Ele é elétrico. Ele não... Mas ele é muito inteligente. Tanto é que na escola, a professora dele falou que não tá sabendo mais o que fazer. Porque tudo que ela vai ensinar, ele já sabe. E ele já lê a Bíblia, assim, ó. Como eu mandei aquele vídeo, né? E as crianças da sala dele estão aprendendo a ler agora. E aí eu falei, né? Então, ele é muito. Ele é super inteligente. E eu falei, meu Deus. Eu falei, eu vou catar esse menino pra dormir mais vezes aqui, né? Porque o pai dele é muito bom. Mas tem esse... Esse defeito de falar coisas que... E eu sempre falo pra Renata. A Renata repreende na hora. Ela também, ela tem essa sabedoria, né? Porque isso dói, isso aí machuca. Nossa, eu falo assim... Deus livre, eu não... Eu amo tanto, às vezes eu fico nervosa. Porque às vezes eles temem. Eu também falo com eles. Mas eu jamais vou falar uma palavra que eles vão carregar, né? Então, é algo assim... A gente tem que ter esse cuidado, né? Então, eu falo assim... Deus me deu esses netos pra mim cuidar deles também, né? Ser benção na vida deles. Com certeza, com certeza. E uma prova ainda, como a Tia Valda falou, uma prova de que aquilo que aconteceu ficou registrado na memória dele, né? E pra ele falar uma coisa assim pro filho, né? Ou seja, ele entende que é assim que eu vivi, então é assim que tem que ser, né? E mostrando que realmente ficou registrado. E por mais que ele saiba que é errado, porque é óbvio que ele entende que aquilo não era bom pra ele, né? Que o que o pai fazia, sendo bruto, batendo, não era bom. Era uma coisa ruim. E olha só como que a nossa natureza funciona, né? Mesmo sendo ruim, ainda assim a gente acaba falando uma coisa que sabe que é ruim. Então, tá registrado isso, né? E isso, a partir do momento que a pessoa reconhece, se ela deseja essa mudança, o senhor nos dá essa possibilidade, essa mudança. Mas precisa reconhecer, né? E às vezes, como o coração ficou tão duro, né? Não só ficou marcado o registro, mas sim a dor, sim a ferida, né? E possivelmente ele ainda tem isso, né, Tia Valda? Pra ele citar uma palavra dessa, porque o coração dele ainda dói, né? Domingo eu passei pra buscar eles lá, que é sempre a Renata, passa aqui, eu vou com ela ou ela vai comigo, né? Aí o B falou pra mim assim, vovó, por que que o meu pai não vai na igreja? Eu falei assim, óbvio, a gente tem que orar, não é? Eu falei, ora, pede pro papai do céu. Ele falou assim, mas é uma magia? Aí o Renato falou, não, não existe magia, existe milagre. Eu achei engraçadinho que ele pensou assim, se eu oro, daí vai, né? Tem criança que quer que resolva as coisas na hora, né? Aí eu falei, não, a gente tem que ir orando, colocando diante de Deus, porque sempre ele pega no pé do pai dele. Ele fala, como que você vai aprender de Deus se você não vai na igreja? Ele mexe na mão dele, então. Eu falo, né, é importante. E a criança falando, eu creio assim que vai tocando mais, né? No profundo do coração. Sim, sim. E assim como o seu Jêno, o Fernando, né? Que tá tão transformado pelos legendários, então, né? Deus vai fazer isso. Aí a gente fala pra ele, né? Ele fala, eu não vou não, não sei o quê. Aí eu falo, mas vamos orar. Vamos orar que um dia você vai. Nossa, o Fernando, meu Deus. Deus fez uma obra, assim, muito grande, é como eu falo, apesar dele sempre foi, né? Um menino, assim, meu Deus. Ele é totalmente diferente, assim, a maneira dele. A Débora, às vezes, brinca, parece que o Fernando, que é filho da mãe, porque é de abraçar todo mundo. E sempre foi assim, né? O Gustavo também, né? Aí nós damos risada, porque o Gustavo, ele, meu Deus. E o Fernando. Então, o Gustavo falou assim, se o pai for, eu vou. Ele chama o Manuel de pai, né? Se o pai for, daí eu vou. Eu falei, bem, tá nas suas costas, agora vai ter que... carregar esses meninos. É verdade. Mas é um legendário, assim, tem sido... Nossa, ontem lá, porque eles têm reunião toda semana, né? Aí no domingo é a reunião dos primeiros que foi com o pastor, e o pastor já... Fernando já está cuidando de uma turma. Ele e um outro da igreja, eles já estão dando curso para os que foram agora, né? E ele falou para a Débora assim, eu quero que eu, se Deus quiser, eu não tinha mais vontade de comprar uma caminhoneta, mas eu quero comprar só para servir lá. Então, eu falo, olha, gente, isso é bonito demais, né? É, Deus faz essa obra mesmo. Deus faz. Nossa, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Então, ele... Meu Deus, a gente não tem nem... Eu falo, não tem... Nem cabe de alegria no peito, né? De ver. E a mudança na Débora também, porque ela era sempre tímida, né? Então, os legendários vão, mas as mulheres têm que ficar orando. Então, elas não têm descanso de falar, vou dormir, meu marido está lá. Não. Passa, às vezes, a noite orando. Que legal. Então, nossa, já é líder de uma família, né? Já é ela que também toma conta das mulheres desses que foram. Então, é gostoso demais de tudo isso acontecer. Glória a Deus, né? Que benção, que benção, Tia Valda. Lucirene se colocou lá que já parou o EF, então, que bom, que bom. Então, nós vamos encerrar, mas ou se a Fabi que está aqui com a gente também conseguir, quiser falar um pouquinho, Fabi, antes da gente ir no Cirene, pode falar. Ó, vou falar bem rapidinho, tá? Porque hoje eu estou, está complicado o negócio aqui. Eu escuto as meninas falando, né? A Lari falou, a Maia falou, a Carol, né? Que não é Maia, é a Carol. A Carol falou, e eu escuto as meninas comentando a respeito disso, e vendo a pergunta da senhora, né? O que faz um casamento, briga, acontecer briga no casamento, né? Eu não tive uma referência de casamento, porque meus pais se separaram muito cedo, né? Apesar de que eu nunca vi meu pai e minha mãe brigando. Uma vez só, uma única vez, foi só umas duas semanas antes deles, dos meus pais se separarem, né? E eu pude presenciar uma discussão horrível dos dois, coisas que eu nunca tinha visto em toda a minha vida, até meus 11 anos, nunca tinha visto eles brigarem, mas foi... Eu acho que meu pai descobriu que a minha mãe estava traindo ele, que a minha mãe era... Gente, com todo o respeito que tem por ela, ela era safada. Pensa numa mulher que gostava de botar um par de guampo no meu pai, era a minha mãe. A Bixa Vera, nós tínhamos que sair de cidade em cidade, porque toda cidade que a gente ia, a minha mãe botava um parzinho no meu pai. Aí meu pai, para não largar dela, porque nós éramos em seis irmãos, né? Aí para não largar, meu pai acabava catando ela e ia para outra cidade. E chegou um ponto de ele acabar largando, eles dois acabassem se separando, porque a minha mãe foi morar com outro homem, né? Que até foi o homem que tirou a vida dela. E, então, eu nunca tive uma referência de casamento, o que é um casamento verdadeiro, o que é ser esposa. Eu não fui treinada para ser esposa. Não fui. Eu até brinco, eu falo assim que eu nasci para trabalhar fora, eu não nasci para ser esposa. Eu sempre falei isso, hoje não, hoje eu gostaria de ser esposa e não trabalhar fora. Eu queria ficar na minha casa. Mas o que mais, durante todo esse meu tempo de casada com o Altair, a gente brigou muito. Gente, vocês não têm noção. Até essa semana, eu e a Luana, a gente estava comentando que eles presenciaram discussões horríveis. Eu sempre fui uma mulher muito explosiva. Eu quebrava as coisas, eu jogava as coisas na parede. Eu tinha um comportamento diante de uma discussão, diante de uma briga, que hoje eu falo assim, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, como que eu pude resolver uma situação dessa forma? Eu chutava a parede. Gente, eu quebrei braço, eu quebrei pé, eu quebrei dedo, sabe, me batendo, porque eu era endemoniada. E eu falo que eu era endemoniada, porque não pode uma mulher reagir daquela forma diante de uma situação. Às vezes ele me abraçava, me apertava, quanto mais ele me apertava, a maior vontade de socar a cara dele eu tinha. Porque ele sempre me traiu, então eu tinha aquela revolta dentro do meu coração e a gente acabava brigando. Mas aí um dia, eu fui numa reunião e a pastora começou a falar a respeito de casamento, de mulheres rixosas. Então, e eu no decorrer do casamento, hoje eu tenho 33 anos de casada, que é uma vida inteira de casamento. E hoje eu paro assim, fico pensando, o que eu aprendi durante todo esse meu tempo é que enquanto um fala, o outro se cala. Não tem jeito, irmão. Se o marido começar a falar e você querer bater de frente, querer ficar debatendo, ficar batendo boca, vai brigar. Vai brigar, vai discutir, às vezes vai acabar falando coisas que não era para falar, machuca, um machuca o outro. E palavra, como eu já falei aqui uma vez, falo isso sempre, palavra, ela não vem acompanhada de borracha. Ela não é um lápis que você escreve e apaga. Ainda assim, o lápis, se você prestar atenção, você vai ver que vai ficar marca no caderno, porque sempre fica. E aí eu sempre, aí eu falei assim, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que a gente, eu pedi uma nova chance para Deus e para Ele também, para a gente tentar viver bem. E uma das coisas que mais me chamou atenção durante esse período de experiência, de casamento, que eu falo que hoje eu tenho experiência de casamento, porque é uma vida, não é, Tia Valda? 33 anos de casada é uma vida, não é? Eu não sei quem é que tem mais tempo, se é eu ou se é a Tia Valda. Tia Valda, não é, Tia Valda? Você tem o que, uns 50 anos já de casada? Não, 43. Ah, mas tá chegando lá, né? A pastora tem uns 30, pastor. Tá chegando. Hoje eu tenho festa de 50 anos de casamento. olha, tá vendo? Eu vou fazer uma festa de casamento também de 50 anos de idade e de uns aninhos de casada. Mas, enfim, só para colocar mesmo, senão eu fico falando, é tentar fazer o que a pessoa gosta que faça. Você sabe que ele gosta de uma comida diferente? Faz. Você sabe que ele não gosta de louça na pia. Gente, a Larissa tá me assistindo, ela tá me ouvindo. Gente, ele odeia louça na pia. Ele tem, ele tem assim, pavor de chegar na cozinha e a pia tá assim, ó. Ele tem pavor, é verdade mesmo. Você quer ver o Altaí chegar em casa, ficar bufando e ele faltar pouco assim, virar as costas e ir embora de dentro de casa. É se ele chegar em casa e eu não sei se ele tem trauma disso, viu? Mas ele não gosta de louça suja. Não gosta. Então, eu tento manter a cozinha o mais limpo possível pra ele não mexer com minhas paciências. Então, se eu sei que ele não gosta de uma louça suja na pia, por que que eu vou deixar? Se eu sei que ele não gosta que eu fico indo pras casas dos outros, por que que eu vou? Se eu sei que ele não gosta que eu gasto demais, por que que eu vou gastar demais? Então, eu acho que é um, é assim, a gente tem que entrar num consenso de que, é, fazer, não fazer, ah, mas eu vou ficar fazendo a vontade dele? Agora ele não faz as minhas, mas eu quero ter paz. A Luana, minha filha mais dela, ela fala isso pra mim, ele fala assim, ah, ele não faz as suas vontades, por que que a senhora tem que fazer as vontades dele? Eu falei assim, porque eu quero viver em paz, eu não quero mais viver brigando. E quando ele começa a falar, eu fico quieta, igual eu comentei pra vocês aquele dia, ele começa a falar, eu fico quieta. Antes eu quebrava, fazia prato de disco voador, tampa de foguete, enfim, eu era terrível, terrível, gente, eu era misericórdia, eu não quero nunca mais encontrar com aquela mulher, porque ela era terrível, né, hoje eu, graças a Deus, hoje eu falo com toda certeza e com prioridade daquilo que eu tô falando, que eu não quero mais encontrar com aquela mulher, porque ela era terrível, gente, verdade, ou eu catava meus filhos pelos cabelos, eu era terrível, né, e hoje não, hoje o Senhor, graças a Deus, ele me transformou, eu acho que a experiência de vida que a gente tem no decorrer do nosso tempo, né, a gente vai vendo que não vale a pena ficar discutindo e brigando por qualquer coisa, você vai brigar? Não briga, não compensa, calma os dois, a hora que tiver os dois calmo, aí sentar e conversar, igual eu falei, eu tava conversando antes com a Lu, eu falei assim, senta e conversa, não vai dar conversa, então sai fora, deixa ele ficar sozinho no canto dele, a hora que ele quiser conversar, a gente conversa, se não quiser conversar, deixa pra resolver isso um de outro dia, se ele não quiser te ouvir, chora nos pés do Senhor, vai lá, chora, conta pro Senhor, fala, Senhor, eu não aguento mais, ou o Senhor muda, ou eu me mudo, transforma, resolve, faz aquilo que o Senhor achar que tem que fazer, mas pelo amor que o Senhor tem por mim, resolve a minha situação, se não dá pra conversar com ele, conversa com Deus, porque Deus resolve, eu falo que Deus, o Espírito Santo, ele é, nossa, ele é fantástico, ele trabalha no coração da pessoa, de uma maneira que a gente não consegue nem entender como foi que ele fez aquilo, né, embora a gente tenha orado, embora a gente tenha buscado, quando ele faz, ele, né, ele faz uma transformação, assim, medonha na vida do homem, e também na vida da mulher, quando existe essa oração profunda mesmo, e é entrega, fala assim, Senhor, ó, tá nas suas mãos, como a Larissa mesmo falou, né, eu sempre falo isso pra ela, eu falo assim, filha, entrega nas mãos do Senhor, porque é só ele que pode resolver, se ele não resolver, ninguém mais vai resolver, então, o que eu quero deixar registrado hoje na nossa vida, irmãs, faça a vontade do seu esposo, tanto, ó, eu vou falar, olha, como só tem mulheres aqui, né, e eu sei que na live, nos vídeos, criança não vai assistir, até mesmo na cama, o que ele gosta que você faça, faça, seja mulher, seja esposa, seja amante, seja companheira, seja a cúmplice, outro dia a pastora ainda falou, falou assim, nós temos que ser, cúmplice do nosso marido, a gente tem que ser aquela esposa que ele olha pra você e fala assim, cara, eu não troco essa mulher por nada nesse mundo, né, eu acho que ele não me troca por nada nesse mundo, porque ele foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, e eu espero que ele nunca mais me vá, né, mas, enfim, é isso que eu queria falar pra vocês, e espero que Deus possa estar transformando as nossas vidas como mulher todos os dias, porque Deus nos dá uma capacidade tremenda de ser diferente, de ser forte, de perdoar, de fazer mudança, e, né, e a nossa vida, ela é feita disso, todos os dias a gente precisa melhorar e mudar um pouquinho, e sempre procurar entender a parte do outro, por que que tá nervoso, por que que não tá, porque é terrível você sair do trabalho e você não ter pra onde voltar, né, porque por mais que você tenha uma casa, você não tem pra onde voltar, porque pra onde voltar que eu falo, é pros braços de alguém, né, uma família, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, é isso aí, que Deus abençoe a nossa vida de verdade mesmo, irmãs, amém, 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 Lucilene, obrigada, contribuiu bastante, é verdade mesmo, é terrível não ter um lugar pra voltar, né, é doloroso, então, precisamos continuar servindo ao nosso Deus, servindo ao nosso esposo, né, a gente serve a Deus, servindo ao nosso esposo, e muitas vezes a gente tem que dar o braço a torcer, né, como já disse uma frase do pastor Cláudio Duarte, é melhor ser feliz do que ter razão, porque às vezes a razão, o problema da razão fecha em um ponto só, o nosso ego, eu quero ter razão, ponto. Fabi, pode falar, você levantou a mão aí, que bom, se consegue falar um pouquinho, fique à vontade, pode falar pra depois a gente orar. O Fabi também tá no trabalho, a gente sabe que quem tá trabalhando, às vezes não consegue, né, e que bom que vocês ainda, né, desejaram estar aqui mesmo trabalhando. Carol, pode falar. A Calu falou aí agora, às vezes até pesa pra gente, né, porque igual no meu caso, a gente, eu chego em casa, tem jantar, foi assim, igual ontem, eu fiquei pensando, gente, é tão bom tudo mais que me ajuda, mas eu não sei até, ó, até aonde é bom ajudar, porque eu lavei tanta louça ontem, tanta louça ontem, e que eu falo assim, gente, eu reclamo, inconscientemente, tipo, por que que ele não vai me ajudar, por que que ele não faz isso, né? esses dias, esses dias, acordei cedo, eu acho que eu tinha que, daí não tinha leite, eu fui comprar leite, e a hora que eu voltei, ele tinha desmulhado um milho, e batia no esticador, ele tava esperando o leite, eu falei, o que você vai fazer? Ele falou assim, ah, vou fazer um cural. Leva, você gosta de cural? Ele falou assim, não, vou fazer pra você. Aqui, eu já me dei um gelo, na maior hora, me dei uma alegria, mas me dei um gelo, falei assim, meu Deus, eu nem vou passar do lado de lá, pra ver como que tá aquela pia. E, e eu fico pensando assim, a minha mãe fica me cobrando, Carol, faz pudim pra ele, ele gosta de pudim, mas é apaixonado por pudim. E, eu não tenho forma, né, eu não tenho as coisas em casa, e, eu fico enrolando, minha mãe fala, eu gosto de ter uma airfryer, eu pesquisei, você consegue fazer um pudim na airfryer, aí eu falo, mas eu não tenho a forma dela, eu te dou. Falei, não, deixa a forma aí, mãe. Fala assim, e a Lu falando ali agora, né, isso vai vir no meu inconsciente. Só que daí, é a parte que, a senhora comentou da razão. Ai, gente, ele chega em casa e deita no sofá, e não vai me ajudar, e além de tudo isso, além de eu chegar em casa, fazer tarefa com a criança, fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que ainda agradar, fazer aquilo. Ainda agradar. É uma batalha, é uma batalha entre o corpo e a alma ali, sabe, a razão, e, ai, é muita coisa pra gente diagnosticar. É. E ainda tem a parte da intimidade, que você tem que estar, ela formosa, sorrindo. Agora, eu vou estar bela, formosa, barriguda, né, mas... Só falar uma coisa, que a Carol citou aí, barriguda, gente, um dos períodos que a mulher está mais com libido em alta, é no período gestacional. Eu percebi isso, porque eu vivi isso, né, e eu falava, gente, não é que esse período aqui, agora eu estou bem afim? É um período que a mulher está com a, essa parte, né, hormonal em alta, então aproveita. Outra coisa, eu tinha essa ideia, assim, né, que machucava o bebê, que puxa, mas dependendo da posição, vai prejudicar. Gente, isso é tudo mito, se você ouviu isso, é tudo mito, isso não é verdade, tá? Não machuca nada, Deus faz tudo perfeitinho, o bebê está bem guardadinho, e esse é um período, realmente, muito gostoso, não, não interfere em nada. Tá? Então, se prepara mesmo, né, não só nesse período, mas em todo período, né, Lucilene? A Lucilene é boa para falar disso? Qualquer hora ela vai falar disso para nós, mas a Fabi colocou lá, gente, no chat, ah, foi sem querer, não estou muito legal hoje para falar, só precisava muito ouvir tudo isso que foi falado hoje. Que bom, Fabi, que bom que você decidiu estar aqui mesmo, não estando muito bem, né, e isso faz diferença. É assim que Deus age na nossa vida, né, quando a gente decide pela coisa certa, não estou bem, não estou legal, às vezes a gente pensa, acho que eu não vou entrar, não estou legal, eu não vou na igreja hoje, não, é ao contrário. Não, pois eu vou, eu vou, vou ficar quietinha lá, porque Deus vai falar comigo. E Deus fala, Deus faz. Pode falar, Lucilene. Ô, Fabi, eu só vou falar uma coisa rapidinho para a Fabi. Fabi, eu quero falar para você que eu admiro muito você, viu? Eu admiro a sua garra, admiro a sua coragem, eu vejo assim, eu não te conheço, eu não consigo, porque você quase não aparece, então eu não lembro muito bem do teu rostinho, mas eu vejo assim, que você é uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, e eu sei que tudo que você está passando agora, o que você está enfrentando agora, nesses momentos tão difíceis da sua vida, você perdeu a sua mãe recentemente, então eu sei que o que Deus tem preparado para a tua vida é muito maior do que você pode imaginar, viu? Eu quero que você saiba que eu não conheço você, mas eu admiro muito você, admiro a tua garra de ser, eu lembro que no dia do velório, você, em vez de você estar lá chorando luto, você está lá, sabe assim, você veio aqui, você falou um pouquinho com a gente, eu nunca vou me esquecer disso, viu? Eu falo assim que, gente, se fosse eu, eu ia ficar assim, uns par de dias sem aparecer, no entanto, você veio aqui, deu uma palavrinha rápida, mesmo com dor, mesmo angustiada, você estava ali, né? Falei assim, não, Senhor, eu sei que isso vai passar, e que tudo é feito a tua vontade, eu lembro que você ainda falou assim, por mais dor que eu esteja sentindo, pastor, eu sei que é a vontade de Deus, então eu quero que você saiba que eu admiro muito você, viu? Beijo! Que benção, Sirene, benção, isso fortalece, fortalece o coração, da família e de cada um de nós, é isso mesmo, mulheres guerreiras, forte, que decidem a coisa certa, mesmo com dor, a gente precisa decidir o que é certo, e por isso que, se tratando, por exemplo, de casamento, de briga, às vezes é assim, mesmo com dor, poxa, eu tenho razão, poxa, não vou dar o braço a torcer, ele vai ter que vir aqui, ele vai ter que me pedir perdão, e às vezes, a outra parte está com o coração mais duro que a gente, e daí, o que que faz? Então, uma coisa que eu trago sempre para mim é assim, eu estou falando de provérbios, eu estou lendo provérbios, eu estou falando sobre isso, então eu tenho que fazer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, tem que ir atrás, tem que perdoar, tem que conversar, tem que, como a Lucirene falou, sim, às vezes fazer o que o marido gosta, exatamente, gente, é exatamente na hora que a gente está brigada, que você quer matar a tua carne, pois faça exatamente o que ele gosta, ele fala, pois eu vou matar essa carne hoje, eu vou fazer para ele, a gente brigou, eu sei que ele não está muito contente comigo, eu também não estou, mas eu vou fazer, porque assim eu mato a Adriane, entende? E eu mato a Adriane, e eu vivifico o Espírito Santo que está em mim, eu falo, Senhor, é assim que o Senhor gostaria que eu fizesse, então eu vou fazer, e assim, Deus vai trabalhando com a gente, e a gente é que fica feliz no final de tudo, porque a gente vê que a gente está cedendo, a gente está abrindo mão de nós, para fazer aquilo que o Senhor tem nos ensinado, e falado conosco. Amém, meninas? Então vamos para a intercessão, quero orar pela vida de cada uma de vocês, se tem algo específico que você quer falar, pode falar aí rapidinho, que já é 8h29, 27h, nossos horários já estão indo, e eu vou fazer essa oração aqui, ou se você quiser deixar no chat aqui alguma coisa, de qualquer forma eu vou estar orando por todos vocês, tá bom? A Lucerene citou ali a questão da Fabi, mas na verdade foi o pai, se ela perdeu foi o pai, mas é válido tudo aquilo que a Lucerene falou, e obrigada por isso, creio que a Fabi recebeu ali com muito bom grato. Vamos orar então, gente? Se você pode, fecha os seus olhos, e vamos me acompanhar aí nessa oração. Se você lembrar de alguém, de algum pedido de oração, você faz a sua intercessão aí, tá bom? Deus poderoso, maravilhoso, nós queremos te agradecer por tudo, pai. Obrigada por esse tempo, por este momento, por esta palavra preciosa, poderosa, é palavra de Deus, que realmente ela age, ela transforma, Senhor, como ela mesmo diz, Senhor, é mais cortante, Senhor, do que espada de dois bumbos, que penetra até a divisão da alma. E nós queremos isso, pai, nós queremos essa transformação diariamente em nossas vidas. Obrigada por nos amar tanto, por cuidar de nós, por falar conosco, Senhor. Pai, nós te adoramos em todas as coisas, Senhor, te bendizemos, reverenciamos a ti, pai, e entregamos a ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor. Pai, nós desejamos agora interceder umas pelas outras, pai. Pedidos de oração que estão sendo apresentados diante de ti, agora atende, Senhor amado. Ouve, Senhor, o clamor, o pedido, a oração da Carol, Senhor, pela vida da sua família. Assim também, Senhor Alu, pai, que está buscando agora, colocando os pedidos diante de ti, talvez pessoas que ela está intercedendo, Senhor, esses vizinhos, pai, que ela tem clamado. Meu Deus, não deixa essa criança sofrer, Senhor, dessa forma, pai, mas transforma esses corações, desses vizinhos, meu pai. Senhor, assim também, Andréia, pai, que já colocou ali, Senhor, sobre a vida da sua avózinha, do seu avô, da sua mãe, toda a família, pai, que completa essa obra, Senhor, de restauração. A Larissa, Senhor Landim, que está aqui com a gente também, pai, alcança, Senhor, os seus pedidos de oração. Assim também, a Lucirene, a Larissa Souza, que estava aqui com a gente, a tia Val, da Fabi, Senhor amado. Pai, protege, alcança a família de cada um de nós, Senhor. Assim também, eu coloco a minha família, o meu filho, pai, que eu amo demais, a minha nora, Senhor amado, que agora é a minha filha. Pai, alcança eles, alcança a minha filha externa, que está na escola, pai. Guarda, Senhor, lhe protege o coração e as emoções dela, Senhor amado, em nome de Jesus. Assim também, o meu esposo, o meu casamento. Oramos, Senhor, pelos nossos lares e o nosso casamento. Nos ajuda, pai, a sermos transformadas cada dia mais, em nome de Jesus, Pai, até chegarmos ao nível, Senhor, daquela mulher virtuosa, Senhor, que assim nós possamos ser, Pai, em nome de Jesus. E assim nós glorificamos a Ti, sendo essas mulheres virtuosas. Abençoa cada mulher que vai ver esse vídeo, cada uma que não conseguiu estar conosco nesse democional. Vai de encontro com aquelas que gostariam de estar, mas não podem, aquelas que estão abatidas, desanimadas, enfraquecidas. alcança cada uma delas, Pai, levanta elas, Pai, para estarem aqui conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Deus abençoe grandemente em vocês. Se você pode, abra aí seu áudio, sua câmera, que a Carol vai tirar a nossa foto, enquanto nós vamos falar Mulher Seja Feliz e depois a gente vai fazer o coração, tá bom? Vamos lá, se você pode, então abre aí sua câmera e vamos finalizar com a nossa frase. No 3, então, 1, 2 e 3 Mulher Seja Feliz Mulher Seja Feliz Eita, olha lá o coração. A Carol vai tirar a foto lá. Aí, já foi? Amém, meninos? Deus abençoe vocês, um ótimo dia. Amanhã, gente, eu vou fazer live com a Herediane, tá? Possivelmente. Se eu não fizer, eu escrevo lá no grupo, mas eu espero vocês, tá bom? Na live, pra gente participar juntas também. Herediane vai trazer uma palavra pra nós na live e na sexta-feira também vamos estar juntas aqui pelo Meet. Beijo, Deus abençoe. E...